Dá uma olhada nas minhas redes ou no meu canal do YouTube, eu já falei sobre esse assunto, sobre tratamento de TDAH, de não responder ao tratamento de TDAH. Mas falando especificamente da Ritalina, Ritalina é uma das medicações que a gente mais usa para tratamento de transtorno de déficit de atência e hiperatividade, é uma medicação bastante eficaz, mas nenhuma medicação traz resposta em 100% dos casos. Às vezes as pessoas melhoram, às vezes elas não melhoram, às vezes o problema é a dose que está baixa ou tem que mudar alguma outra coisa na posologia. Então sempre tem que discutir com o seu médico, conversa com o seu médico e fala não estou tendo uma boa resposta, o que a gente pode fazer para vocês pensarem em alternativas para que você consiga chegar em uma boa resposta terapêutica. Mas dá uma olhada lá no outro vídeo, porque no outro vídeo eu questiono também, porque às vezes o diagnóstico não está correto e aí você vai tratar uma coisa que você não tem, também não vai ter uma boa resposta, dá uma olhada lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto